Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Após dois anos praticamente dessa emenda, o deputado Bongás para o calçamento da Vila Maria. Passados dois anos, se perdeu essa emenda. O que houve? Na verdade, essa emenda nasceu de uma maneira não muito correta. Quando foi proposta a emenda, eu recebi a visita do vereador Didio e da comunidade da Vila Maria, que não é o normal no praxe de um apontamento de emenda. Mas respeitei o momento porque veio organizado daquela maneira. Então, até usei a frase no agradecimento, dizendo que cavalo dado não se olha o dente. Mas, na verdade, a indicação previa duas ruas. A rua Giovanni Fagundes e a rua Sérgio Oliveira, se não me engano. E essas ruas, ela vai da frente do asfalto ali até o fundo, perto da Sanga, onde tem a pracinha. Bem, feito isso, nós tínhamos que apresentar o projeto. Mas, desde o momento, houve uma conturbação ali da própria população. No momento que demorava um pouquinho para fazer o projeto, isso realmente é demorado. Enviamos para a caixa, rejeitado o projeto, voltou para a análise. E a gente arrumava com os nossos arquitetos ali, mandava de volta e nunca saía daquele momento ali de análise da caixa, sempre mandando alguma coisa para arrumar. Buscamos uma empresa especializada, gastamos dinheiro público nisso, para resolver esse problema. Nem a empresa especializada conseguiu fazer com que o projeto fosse aprovado pela caixa. Uma exigência muito forte da caixa. Realmente, a pessoa que cuida desse análise aqui da Redur de Pelotas é realmente muito exigente e preserva tudo aquilo ali. Principalmente no que mudou nessa emenda. Quando o deputado veio aqui e fez o apontamento de emenda, não existia uma normativa no Ministério das Cidades que era a acessibilidade. Só que essa normativa diz o seguinte, o pavimento da rua tem que ser igual ao pavimento da calçada com acessibilidade, com as marcações e tal, e sinalizações, que na calçada, só para te ter uma ideia, as duas calçadas custam mais ou menos 42% do projeto. É claro que isso impactou muito forte. Para fazer as duas ruas, nesse último orçamento, deu R$ 538 mil. Com R$ 250 mil, obviamente que não tinha como fazer esse projeto. Aí nós tentamos, enviamos ofício para o Ministério, tentando sucumbir uma rua, a do fundo. Porque tu não pode fazer a do fundo e deixar da frente, porque a interligação é onde tem asfalto, tu tem que seguir dali para frente. Bom, aí faríamos, se fosse uma rua só, e esse era o objetivo de sair, como as outras emendas estão saindo, essa aqui do Balneário, do deputado Sérgio Moraes, essa aí vai sair por quê? Rua Getúlio Vargas. Vai começar no Arrozão e vai até onde der, com acessibilidade. Então, quer dizer, essa sai. Se não me engano, a do Sérgio Moraes é um pouquinho mais, R$ 300 mil. Está previsto que vá até aquela curva ali da Rua Vereador Alberto, quase em frente ali à chácara do Sr. Salustiano, para a gente ter uma ideia. Está previsto isso. Mas se não chegar lá, vai até onde o dinheiro der, fazendo acessibilidade e sinalização. Essa ali, a da Vila Maria, não podia fazer isso. Ela tinha duas ruas no objeto. Enviamos ofício para o Ministério das Cidades, tentando sucumbir à última rua e deixar só a Giovanni Fagundes. Não foi aceito. Não foi aceito. Procurei duas vezes o gabinete do deputado Elvino Bongás, e na última falei com ele mesmo, e ele me lascou essa aí. Diz assim, mas tu não tem R$ 250 mil para dar contrapartida? Digo, deputado, se eu tivesse R$ 250 mil para dar contrapartida, eu não buscaria a emenda. Eu faria do meu jeito os R$ 250 mil e calçaria muito mais extensão de ruas. E outra, com R$ 250 mil, eu mantenho o meu hospital um mês trabalhando. Então, isso é uma questão de matemática mesmo. Eu prefiro estar aplicando na saúde do que fazer o calçamento. Embora o calçamento dê muito mais notoriedade para a política, muito mais reconhecimento. Mas eu prefiro continuar investindo no nosso hospital, e nem federal. Então, nós mantemos o nosso hospital. Só para dar um exemplo como isso aconteceu. De uma maneira bem resumida, vocês mesmos foram testemunhas de uma reunião com os moradores dentro do gabinete, porque eu duvido o prefeito que queira perder uma emenda. Na verdade, não tem como nós fazer uma emenda de R$ 500 mil com R$ 250 mil só. Então, foi isso, resumidamente, o que aconteceu. Então, na sua visão, foi colocar duas ruas para o calçamento, e não, como vai ser feito aqui no balneário, até onde o dinheiro der. Ou seja, o erro, propriamente dito, o erro foi ter colocado as duas ruas para o calçamento. Sem dúvida. Sem dúvida. Se não tivesse as duas ruas no calçamento, a primeira rua seria contemplada. Começaria no asfalto ali e iria até onde desse a grana. Então, ontem ainda recebi a visita de um deputado estadual, e ele dizia desse erro no processo ali, é natural isso, aconteceu. A vontade era que fosse as duas ruas, mas com essa normativa do Ministério das Cidades não tem como fazer. Então, e fica chato, né? Porque foi ali, eu também lamento muito, até pelo deputado que teve a boa intenção, mas infelizmente não deu certo, e a gente lamenta. É claro que a gente queria tudo calçado. Você imagina a Vila Maria com as duas ruas calçadas ali, seria um bairro de primeiro mundo. Ficaria porque a acessibilidade é essa aí, você vai ver uma coisa. Quando sair aqui na Getúlio, você vai ver a diferença. Nós vamos ter calçadas oscilantes até o Arrozão. Depois do Arrozão ali, vai ser uma rua com aspecto de Europa, com acessibilidade, com marcação para as pessoas com deficiência visual, sinalização, tudo diferente. Então, é isso que aconteceu. Lamento muito isso. E hoje a Prefeitura tem algum projeto para melhorias na Vila Maria? O pior é que não tem, né? Na verdade, o município hoje está naquela situação de pagar as contas, como eu já dizia antes. Hoje a situação é muito difícil. Uma crise que não chegou ainda no fundo e que todas as cidades estão com dificuldade. Eu tenho recebido ligações dos nossos prefeitos do consórcio, do qual eu sou presidente, de Guaíba a Cristal, de Tapos Amaral Ferrador. E a sexta-feira nós temos reunião lá e eles estão muito preocupados. Tem gente que não pagou junho ainda dos fornecedores. Então, tem gente que não está conseguindo pagar salário, tem que financiar a folha de pagamento. Não se precaveram, talvez, por aí, ou continuaram achando que a coisa ia melhorar e não fizeram a lição de casa. E a gente alertou isso desde o ano passado, vem alertando. Então, das vezes o enxume da máquina, né? E aí a gente tem orgulho de dizer que Tapos está com 3,27% da população empregada na Prefeitura. É o menor índice dos 13 municípios. Talvez aí, esse desinchaço nos leva a pagar conta em dia, pagar salário em dia, ainda dá aumento real de salário. Então, estamos tranquilos, fornecedores pagos, né? Todo mês certinho. As nossas despesas são imensas, né? Dívidas do RPPS que estão pagando em dia, são 183 mil mensais. Música Música